Se eu me der, me perdoar Se eu me der, me perdoar Se eu de uma letra é um monte de lugar Tem uma palavra, vai, vai Tem uma palavra, vai, vai Uma palavra que eu me der, uma expressão Uma mão tão grande A minha mania, a minha gente é de carinho Se eu me der, me perdoar, me perdoar Se eu me der, me perdoar Vou te rolar, a mente quer opl Parentar Eu chamo prefeito que me alonga Mas como euом Commissioner Eu quero dizer que o amor voce Eu me aconselhou Edu e tempo? Vamos sim Deite álbum? Vamos sim Eu se sofrimento, livrei com o pequeno Vamos lá, vamos lá O meu glória, o meu Isso me faz, ó Você é minha, seu pata Você é minha, seu pata Você é minha, meu sangue, você é minha quarta Você é minha, meu sangue, você é minha, meu sangue Não de uma coisa, nunca mais um chefe No seu pedido, não de uma é minha, meu sangue Eu te lembro, eu te amo, eu te amo E depois, noivas butas uma maneira com a mim Em concluded que não tinha um jovem que Deus vai com você Diga por mim